Pessoal, olha que vista linda que nós temos aqui Realmente é uma vista muito linda, né minha gente? Realmente é uma vista muito linda É um dia lindo assim, amanhecendo sem chuva Você tem essa vista maravilhosa da estrada, olha só E daqui você vê toda a serra de Friburgo, né? Aí ao lado aí fica o Parque Nacional do Desengano Muito bonito, a região muito bonita essa região Região do Imbé, olha que bonito pessoal E aí E aí E aí É isso aí pessoal, olha aí o posto de pesagem E aí E aí O trecho Norte Florinense Ela é muito bonita também Porque ela, de um lado você vai para ver o litoral, né? E do outro lado você vê as montanhas Então é um trecho muito bonito Esse trecho aqui Aqui pessoal, acho que é a entrada para Imbé, olha só que bonito Fizendo um negócio decente aqui, olha só que a entrada é de chão Mas a estrada é de chão, não se entrega não E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Bem, quem trabalha viajando, sabe que a estrada é assim, um dia de sol bonito, você tem uma estrada muito tranquila, você pode andar. Vamos lá. 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 Vamos lá.